Olá, tudo bem? Meu nome é Lidiane Teixeira, eu sou nutrosionista esportiva e agora eu vou falar para você. Será que o jejum intermitente é realmente bom para o processo de emagrecimento? Será que ele é o melhor? O que acontece no nosso organismo para todo mundo querer fazer jejum, para todo mundo gostar de jejum? E por que ele realmente é eficaz? Assista até o final. O jejum já é praticado há muitos anos. Alguns médicos antes de Cristo já falavam que o jejum é excelente para a cura de doenças, para a manutenção, para a prevenção de doenças e também na área religiosa, o jejum é muito praticado para a purificação. E para o emagrecimento? Então eu vou explicar para vocês o que de fato acontece no nosso organismo, o que faz ser o jejum ser uma ótima estratégia e para quem de repente o jejum pode estar sendo indicado. Quando a gente exagera no carboidrato, não tem como não falar de jejum e não falar de carboidrato e insulina para vocês entenderem. Quando a gente exagera no carboidrato, no açúcar simples, a gente produz muita insulina. A insulina é um hormônio altamente anabólico, conforme eu falei até no vídeo anterior, está aqui no YouTube, eu sugiro que você assista. É um hormônio altamente anabólico, ajuda muito a ganhar massa muscular, mas também faz a hipertrofia nas suas células gordurosas, tá? A insulina pega essa glicose que está na corrente sanguínea e joga para dentro das suas células. Quando essa energia não é gasta, quando você não gasta fazendo atividade física, quando você não gasta fazendo as suas atividades cotidianas, como trabalhar e arrumar casa e etc. Toda essa energia é armazenada. Então, a insulina acaba sendo um hormônio altamente anabólico e ajuda diretamente na obesidade. E essa produção de insulina, você comendo carboidrato o tempo todo, ingerindo glicose, né? Ingerar glicose na sua corrente sanguínea, você produz insulina o tempo todo, propaga diretamente a obesidade. E o jejum, ele vai totalmente, faz totalmente o caminho ao contrário do que a insulina faz, tá? Então, vamos falar de fato do jejum. O jejum começa a partir... Você pode ficar de jejum, por exemplo, vou fazer um exame de sangue, vai ficar 12 horas. O jejum de 12 horas, ele não vai trazer tantos benefícios, porque nessas 12 horas, o seu organismo ainda está fazendo a digestão de alguns alimentos, tá? A glicose, ainda tem uma glicose um pouco maior circulante na sua corrente sanguínea. Então, o jejum de 12 horas não é algo benéfico para pensando quem quer fazer o jejum. Então, ele vai lá nas suas células gordurosas e pega a energia de lá. Só para entrar no seu ciclo de Krebs, virar energia ATP e virar energia e você fazer suas atividades. Aí você vai pensar, meu Deus, Nutre, é tudo que eu preciso. Eu vou fazer jejum para ontem. Ele faz isso, tá, gente? Só que calma aí. O jejum tem que saber muito bem como que você vai fazer. E você não pode fazer sozinho, porque vamos lá. Quando a pessoa faz jejum sozinha, né, sozinha, vai chegar uma hora que o seu organismo, ele não vai mais pegar a gordura que está aí na sua barriguinha. Ele vai pegar, sabe aonde? Os seus músculos também. Ele vai começar a fazer com que o seu músculo também entre no ciclo de Krebs para também gerar energia. Ele está cedendo por energia, entende? Aí com isso vem a flacidez, a indisposição, redução do seu metabolismo basal, indisposição para treinar, estresse, queda de cabelo, queda de libido, insônia, unha quebradiça, queda de cabelo, né, como eu falei agora. Enfim, e muitos outros sinais e sintomas. Função intestinal reduz, tá? A vontade de ir no banheiro também reduz, a constipação vem. Então você acaba dando um tiro no pé, tá? Então assim, por isso que é tão importante vocês procurarem um profissional para a prática de jejum. O jejum, ele é excelente. Desde que vocês sejam acompanhados por um profissional para não deixar você perder massa muscular, para potencializar o jejum em você e de fato você ter os benefícios que o jejum pode trazer no emagrecimento para a sua saúde. Agora, quando você faz com o profissional, quando você tem indicação para o jejum, o jejum é excelente, tá? É contra fatos, não há argumentos. Nós temos centenas de estudos e artigos no mundo inteiro mostrando como o jejum é eficaz para a saúde e para o emagrecimento. Porém, se você não consegue fazer jejum, não tem problema. O jejum, ele não é melhor do que o grano famoso déficit de calórico. Você pode comer 10 vezes por dia, não importa. O que importa é no final do dia a sua conta bater negativa e no final da semana a sua conta bater negativa. Então se você tem mais fome de manhã, tem mais fome à noite, a fome é algo fisiológico e é normal, gente, tá bom? Então assim, não importa, o importante é a sua conta da negativa. Então é muito importante você procurar um profissional para saber como que você pode fazer o jejum. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Espero ter agregado a vida de vocês. Para quem não me segue, o meu Instagram é arroba, nutra, underline, lidiane. Lá tem muitas dicas, muitas coisas legais que vocês podem aplicar na vida de vocês. Tem muito conteúdo gratuito que pode resolver há bastante aí a sua vida, tá bom? Muito obrigada por estarem me assistindo até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.